Música Olá, nós estamos aqui para uma entrevista com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista e a minha primeira pergunta é a seguinte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, travou a tramitação do pacote anticrime que o senhor enviou em fevereiro. Vai atrasar no mínimo 45 dias porque ele, enfim, mandou fazer um grupo de trabalho antes para discutir o tema. O senhor concorda? Qual a sua opinião sobre isso? Bem, primeiro agradeço a oportunidade para falar com a imprensa, é sempre oportuno poder esclarecer os fatos, esclarecer as metas da pasta. Esse projeto nós temos ele com uma medida de uma certa urgência. Nós podemos ilustrar isso com aqueles fatos que aconteceram no Ceará, no início do ano. Nós tínhamos acabado de assumir o governo, estávamos relativamente tranquilos, fomos surpreendidos por aquele incidente, em que basicamente organizações criminosas se uniram para perpetrar atos de intimidação da população e do governo. E vejam que naquela ocasião até, vamos dizer, praticaram atos que mais se assemelham a práticas de grupos terroristas do que propriamente de crime organizado. Essa crise foi debelada, através do governo do Estado e através também da Força Nacional, foi resolvida, mas esses acontecimentos podem se repetir. Nós apresentamos esse projeto com vários, vamos dizer, endereços. Crime organizado, crime violento e corrupção. Nós entendemos que os três são importantes. E considerando a elevação da criminalidade, que é apenas ilustrada por esse incidente, não estou dizendo que esse incidente é motivador, mas esse incidente é um dos fatores a serem considerados, nós temos isso como urgente. O senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao qual nós muito respeitamos, optou por criar esse grupo de trabalho para debater. A minha opinião, pessoal, particularmente, é que esse debate poderia ocorrer já dentro da comissão. Mas, tendo sido criado, vamos esperar que esse grupo de trabalho possa, então, desenvolver essas atividades no tempo mais rápido possível. Há uma prioridade do novo governo, que é a nova Previdência, mas a segurança pública, o enfrentamento da corrupção, do crime organizado e do crime violento, também são uma das demandas principais da sociedade. Então, o que o governo quer ver, o que eu quero ver, é que isso seja decidido, debatido, aprimorado no Parlamento, com a maior velocidade possível. Mas o tempo do Congresso é o tempo do Congresso. Eles que decidem. Mas o senhor acha que, nesse episódio específico, houve algum tipo de viés político para tomar essa decisão, para atrasar um pouco a discussão do pacote anticrime? Olha, há uma reflexão no sentido de que, eventualmente, poderia atrapalhar, de alguma maneira, a nova Previdência. Eu não vejo isso acontecendo porque os projetos são complementares. No fundo, assim, eles não afetam as mesmas matérias, então podem ser discutidos separadamente. Eu não creio, particularmente, que a discussão de um possa, de alguma forma, atrapalhar a do outro. E, claro, nós estamos conversando com os parlamentares, estamos conversando com o senhor presidente da Câmara, tudo isso muito respeitosamente, para nós buscarmos o quanto for possível acelerar a tramitação desse projeto. Porque, mais uma vez, é um projeto que foi apresentado pelo governo, mas é um projeto que reflete as aspirações das pessoas. As pessoas querem se sentir mais seguras. As pessoas querem ter um governo mais íntegro. As pessoas entendem que o crime organizado é uma preocupação central hoje em dia. Eu posso até fazer um paralelo. Eu estive agora, recentemente, nos Estados Unidos, nessa missão oficial. E vamos fazer um paralelo, embora seja uma situação diferente, com o que aconteceu no ano de setembro. Foi aquele atentado terrorista extremamente trágico. Após os fatos, várias dessas agências envolvidas na aplicação da lei fizeram aquele meia-culpa. Olha, nós deveríamos ter feito isso, nós deveríamos ter integrado maior as nossas informações, os nossos trabalhos. Então, assim, acho que nós não temos tempo a perder. Não creio que nada parecido irá acontecer no Brasil. Deus livre o Brasil disso, evidentemente. Mas nós temos que estar preparados para tudo. A ação do Ministério e do governo não se esgota nesse projeto. Então, nós estamos tomando medidas executivas importantes. Nós estamos reformando, por exemplo, aqui a Secretaria Nacional de Drogas, para que ela seja mais eficiente na recuperação de bens obtidos por criminosos, que muitas vezes financiam as atividades dos criminosos. Nós criamos aqui uma Secretaria de Operações Integradas, que está coordenando operações policiais no país inteiro. isso vai ficar cada vez mais intenso. Essa Secretaria foi uma copartícipe daquele isolamento dos líderes da organização criminosa mais poderosa do Brasil, que aconteceu agora em fevereiro, juntamente com o governo de São Paulo. Ou seja, existe uma série de planos em andamento. Mas o aprimoramento do quadro legislativo, com o endurecimento da lei, em relação a essa criminalidade mais grave, é importante. Não é só incremento de pena. Nós estamos aumentando os instrumentos de investigação, deixados nas mãos das polícias, como ampliando o Banco Nacional de Perfis Genéticos, criando o Banco Nacional de Perfis Balísticos, que são medidas importantes. E, além disso, vamos dizer assim, estamos tratando de ponto de estrangulamento da nossa legislação. Entre elas, talvez a principal, vamos colocar na lei, nenhum governo fez isso anteriormente, colocar na lei que, após uma condenação criminal, por uma cor de apelação, se deve, desde logo, executar a pena. Não adianta ter uma legislação penal perfeita se o processo, se o julgamento não funciona, se isso nunca chega ao fim. Então, essa é uma medida fundamental. Ministro, o senhor acha que o fato de ter, no seu texto, o início de cumprimento de pena, após condenação em segunda instância, foi motivo para acontecer essa pressão e travar a tramitação do projeto? Não acredito. Eu acho que os parlamentares, eu tenho conversado com os parlamentares, estive hoje na inauguração da Frente Parlamentar da Segurança Pública, com 304 membros. O que eu percebo dos parlamentares é a intenção e a preocupação em discutir esses temas e toda, vamos dizer, sugestão dos parlamentares para aprimorar o projeto são bem-vindas. Então, o que eu sinto, em geral, é receptividade. Agora, nós temos que, talvez, realmente correr com esse procedimento. Eu costumava acreditar que nós tínhamos mais tempo, mas eu acho que nós temos que prevenir situações que podem piorar no futuro. E, para tanto, a aprovação do projeto é importante. A questão da segunda instância, o Supremo Tribunal Federal decidiu quatro vezes, desde 2016, que, após uma condenação por um acordo de apelação, se deve executar a pena. Porque, qual foi a constatação dos ministros? Olha, se a justiça tarda demais, e o tarda demais aqui, muitas vezes, nós estamos falando mais de uma década, pensa, por exemplo, um caso de homicídio, alguém que matou outra pessoa, levar mais de 10 anos, levar mais de 20 anos, como acontece, não é incomum no nosso sistema, isso não é justiça, isso é uma farsa. Então, nós temos que aprimorar o nosso sistema. O Supremo decidiu assim quatro vezes, e o que nós estamos querendo fazer é colocar isso de uma maneira clara na legislação. porque a decisão do Supremo é importante, mas a liderança de mudança tem que ser do governo e tem que ser do Congresso. Eles que são os principais responsáveis perante os cidadãos, perante os eleitores. Só para encerrar esse tema, queria saber se esse atraso, se assim a gente pode chamar, te causou uma certa frustração pessoal. Olha, eu, na verdade, sou novo nesse trabalho, eu era juiz até há pouco tempo, então assumir essa posição de ministro, eu encaro essas questões com tranquilidade, nós estamos abertos ao diálogo, eu falo com o presidente Rodrigo Maia, eu falo com outros parlamentares, eu externo o meu ponto de vista, também respeito às posições dos demais parlamentares. Claro que o meu desejo, e acredito que o desejo do governo, é ver essa lei debatida e aprovada, eventualmente com mudanças, alterações e aprimoramentos o mais rápido possível. nós temos conversado, sobre isso. Nós ficamos sabendo, de que havia a criação desse comitê, e nós em seguida procuramos para conversar sobre essa criação. E o senhor acha que os outros dois projetos que o senhor enviou, o que trata da criminalização do Caixa 2, e o que trata da competência da justiça comum e da justiça eleitoral, vão começar a tramitar imediatamente, ou o senhor teme também uma outra manobra? Olha, a posição do governo, e a minha posição em particular, é que os três projetos são importantes. Então, nós temos aí a intenção, e nós conversamos com os vados parlamentares, de que eles devem ser debatidos, se for o caso, aprimorados e aprovados. Eu não sei se eles vão seguir o mesmo procedimento, porque esses dois projetos que ficaram menores, talvez nem precise de a tramitação, vamos dizer, mais longa, daquele projeto que ficou maior, porque são várias medidas. Agora, evidentemente, o tempo do Congresso pertence ao Congresso. O que o governo faz, o que eu faço, é externar a minha posição. Olha, eu acho que isso é urgente, isso é importante. As pessoas querem confiar no governo e no Congresso, e, para tanto, nós precisamos, juntos, liderar esse processo de mudança. E o senhor se arrepende de ter fatiado o projeto em três? Uma das separações foi inevitável, porque a mudança da competência da justiça eleitoral, para que o crime eleitoral fique com a justiça eleitoral, e todos os demais crimes fiquem com a justiça comum, isso tem que ser por lei complementar. Então, essa separação acabou sendo inevitável. A questão do Caixa 2, nós temos presente que o Caixa 2 é um crime muito grave, mas houve solicitações para que fosse tratado em separado. Nós entendemos que, estrategicamente, era melhor. Se nós queremos a aprovação, nós também temos que ser sensíveis às solicitações dos parlamentares. Ministro, o que vai ser da Lava Jato com essa decisão do Supremo de transferir para a justiça eleitoral crimes de Caixa 2 e crimes comuns relacionados ao Caixa 2? Olha, só antes de responder essa sua pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer. Não estou mais na Lava Jato, então eu tenho um pouco mais de liberdade, mas elogiar o trabalho que vem sendo realizado e que foi feito. O que nós tínhamos? Nós tínhamos uma tradição de impunidade da grande corrupção. Os escândalos pululavam na imprensa, seja na escrita, seja na televisiva, seja no rádio, e muitas vezes nada acontecia. É como se aquilo não tivesse importância nenhuma. A Operação Lava Jato representa uma mudança. Claro que há muito ainda a ser feito, e há investigações que correm, e há processos que vão ter o seu trâmite. Mas é inegável que poderosos, que outrora se reputavam impunes, pessoas que cometeram grandes crimes de corrupção, nós temos aí a Petrobras, que foi verdadeiramente saqueada por empresários, agentes da Petrobras, e políticos inescrupulosos, que enfrentaram as Corte de Justiça. E muitos deles estão aí cumprindo as suas penas de prisão. Então, algo mudou. É algo que nos satisfaz por completo? Não. Não, nós temos que fazer com que isso seja regra. Que se alguém errou, que se alguém cometeu um crime contra a legislação pública, que essa pessoa sofra as consequências. Claro, observado aí o devido processo legal, os direitos, os julgamentos, mas isso precisa ter consequências. E nada tira esse mérito da Operação Lava Jato, dos procuradores, do Ministério Público, que nela atuaram, dos agentes policiais da Polícia Federal, que também realizaram trabalho de investigação, de todos os órgãos que participaram, inclusive, por exemplo, também a Receita Federal, das várias instâncias da Justiça que trabalharam nesse caso. Agora, o futuro da Lava Jato, ela continua. Eu acho que ela não está com risco de ser encerrada. houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão por 6 a 5. Não é a melhor decisão, isso eu falo respeitosamente, acho que não é a melhor decisão. O melhor seria a separação do crime eleitoral para eleitoral e os demais para a Justiça comum. E, portanto, nós até apresentamos isso no projeto, com a expectativa de que seja aprovado. Isso não é um desrespeito ao Supremo, de forma nenhuma, porque o Supremo interpretou a lei. Nós apenas estamos, daí, mudando a lei por entender que, do ponto de vista da conveniência e oportunidade, esses crimes complexos podem ser melhor julgados na Justiça comum. Porque a Justiça Eleitoral cuida das eleições, decide lá controvérsias eleitorais, muito eficazmente. Mas, até por esse motivo, ela fica soberbada para decidir esses casos mais complexos. O senhor que tem essa experiência grande na magistratura, em termos práticos, na sua opinião, o que o senhor acha que acontecia e que não vai mais acontecer, ou que vai, porque dizem que vai piorar, vai enfraquecer a Lava Jato, essa mudança para a Justiça Eleitoral, o que que, na prática, acontece e não vai mais acontecer? Alguns casos que envolvem crimes eleitorais vão ser enviados para a Justiça Eleitoral, e talvez a Justiça Eleitoral, apesar de, como eu disse, todos os seus méritos, não tenham as condições estruturais de recursos humanos ou financeiros, os seus magistrados, tempo para se dedicar a esses processos. Então, isso pode prejudicar parte dos casos. Mas não prejudica todos. Claro que, se não houver mudança na legislação, o que se espera é que esses casos indo para a Justiça Eleitoral, que haja, então, um esforço concentrado para que eles tenham um bom final. Ou seja, verificar se as pessoas realmente cometeram os crimes e se cometeram que essas pessoas sejam punidas. Não é o fim da Lava Jato. Perfeito? Agora, claro que a decisão, no sentido contrário, deixaria o trabalho mais fácil. Ministro, como foi a viagem que vocês fizeram para os Estados Unidos? Eu gostaria também que o senhor falasse sobre o acordo que foi feito com a FBI. Ele é recíproco? Nós temos um governo com dois meses. Então, nós estamos ainda desenvolvendo uma melhor relação com os Estados Unidos. A viagem do presidente Jair Bolsonaro foi extremamente positiva, na minha avaliação. Nós fomos muito bem recebidos. O presidente conseguiu estabelecer uma relação pessoal próxima com o presidente que é do país mais poderoso do mundo. Isso abre algumas portas ao Brasil muito relevantes. entre elas, o já anunciado apoio dos Estados Unidos para que o Brasil ingresse na OCDE, que é esse órgão que reúne os países mais envolvidos do mundo. Isso é importante para o Brasil. Não só para a reputação internacional do Brasil, mas também para avanços institucionais. Mas vários outros assuntos ainda têm que ser desenvolvidos. Teve o acordo lá da base de Alcântara, que eu acho fantástico, acho que é um excelente acordo para o Brasil. Na área criminal foram feitos os acordos envolvendo principalmente troca de informações. E é troca mesmo, é recíproco. É recíproco. Entre o FBI e a Polícia Federal, inclusive envolvendo, por exemplo, impressões digitais de pessoas suspeitas de crime. E, por outro lado, também feito um acordo com o DHS numa área que nos é sensível, que é o controle de fronteiras. O DHS é o órgão responsável lá por tratar desses assuntos de fronteira. E, basicamente, o acordo envolve nós enviarmos um agente da Polícia Federal para os Estados Unidos para trabalhar no que eles chamam National Target Center, que é o órgão central de controle de fronteiras. E eles mandam um agente para cá para trabalhar em uma unidade da Polícia Federal com essa atribuição de fronteira. Isso facilita aprendizado, troca de experiência e troca de informações em tempo real. Mas, claro, nós queremos aprofundar ainda mais essa cooperação, porque, veja, hoje o crime, muitas vezes, é um fenômeno transnacional. O próprio tráfico de drogas. A droga consumida no Brasil raramente é produzida aqui. A cocaína, por exemplo, vem dos demais países da América Latina. Os Estados Unidos têm informações estratégicas sobre tráfico de cocaína dentro do nosso país. Da mesma forma, nós temos informações estratégicas a respeito de tráfico de drogas para os Estados Unidos. Se os países não cooperam, o que nós temos é criminosos que atravessam a fronteira e policiais que são inaptos para tratar desses temas. Então, cooperar é essencial nessa nova realidade de globalização do crime. Nós temos que aprofundar essa relação e esse foi um primeiro passo. Já existe uma relação pretéreta, evidentemente, mas nós precisamos aprofundar essa relação. E o que o senhor achou da iniciativa do Congresso Nacional de instaurar a CPI da Lava Toga? Bem, esse assunto está sendo discutido no Congresso, não está sendo discutido no Executivo, então eu vou me abster de fazer comentários. E qual avaliação o senhor faz desses três meses no governo? É uma perspectiva de trabalho diferente. Como juiz, eu cuidava dos meus casos concretos. Claro que eles tinham uma relevância, todo caso é importante, porque envolve a vida de pessoas. Nos últimos anos, especialmente teve esse destaque por conta da Lava Jato e consequências que muitas vezes transcendiam casos concretos, porque as pessoas viam a justiça funcionar, isso dava a elas esperança de tempos melhores. No Ministério é um pouco diferente. Eu não lido diretamente com os casos concretos, eu não sou um super tira, ou um super juiz aqui, mas o meu papel é da estrutura e liberdade para que aqueles que trabalham, vamos dizer assim, diretamente com os casos concretos, possam realizar bem o seu trabalho. Seja providenciando a eles os instrumentos necessários, por mudança de lei, ou por dar a eles estruturas materiais, dando a eles uma mão livre. É isso que eu tenho dito para todo mundo que trabalha comigo. Vocês são livres para fazer o seu trabalho em prol do interesse público. Então, não se vai, por exemplo, proteger ninguém que cometeu crimes, sejam eles crimes violentos, sejam crimes praticados por organizações criminosas, sejam crimes contra a administração pública. Eu acho isso importante, você ter uma construção de instituições fortes e uma construção daquilo que se diz um governo de leis, e não um governo de interesses especiais. E o senhor tem a autonomia que lhe foi prometida? Certamente. Eu pude escolher todas as posições dentro do Ministério, as posições chaves executivas, que formulam as políticas públicas mais relevantes. Houve um episódio recentemente em que houve até alguma crítica ao senhor presidente, inclusive a mim, envolvendo a nomeação de uma conselheira, um órgão consultivo do Ministério, uma pessoa muito competente, mas houve uma reação um tanto negativa por parte dos eleitores do senhor presidente, e ele me pediu educadamente que eu reveça a decisão. Entendendo a situação da reação dos eleitores, eu evidentemente acolhia o pedido do senhor presidente. E o senhor defende o afastamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para que ele se defenda das acusações, das suspeitas, de que ele teria comandado um esquema de candidaturas laranja em Minas Gerais? O que existe é uma orientação do presidente de não proteger ninguém. E isso é absolutamente consistente com aquilo que eu acredito. Foi instaurada uma investigação, foi solicitada à Polícia Federal, tanto pelo presidente como por mim, que acelerasse essa investigação para que ela alcançasse um resultado o mais breve possível. E a partir da conclusão dessa investigação, o presidente vai tomar a sua decisão. Ministro, e por que o senhor não usa mais camisa preta? Eu sei no passado, foi muito criticado. Enfim, também não estou aqui para ditar moda. Melhor fugir desse tipo de controvérsia nessa área que, afinal, não sou nenhum especialista. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. 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 Obrigado.